18 horas e 9 minutos, eu abri o programa falando do julgamento em Brasília, do caso Robinho. Vai ser preso ou não vai ser preso? Vai cumprir pena no Brasil ou não vai cumprir pena no Brasil? E eu acreditava que realmente nós teríamos o final desse julgamento durante o programa e saiu o resultado deste julgamento, um resultado que muita gente esperava, muitas mulheres esperavam e principalmente a justiça italiana e a vítima, uma albanesa em 2013, que foi vítima de um estupro coletivo dentro de uma das boates mais chiques da Itália. O resultado do Superior Tribunal de Justiça que acaba de sair nesse exato momento, o tribunal, os ministros do STJ acabam de decidir por maioria que Robinho deverá cumprir pena no Brasil. Edi Paulo. Agora esperar que ele não pague, né, que nem fez o Daniel Alves lá, né? Primeira mão. Em primeira mão, isso é muito importante, é como você disse, é uma vitória para as mulheres agredidas, quantas mulheres não são agredidas dentro de casa, quantas mulheres não torceram para chegar esse dia, um dia bacana, um dia importante para essas vítimas da violência e, ao mesmo tempo em que na Espanha, o Daniel Alves, que cometeu o mesmo crime, condenado a nove anos, ele sai em liberdade, liberdade entre aspas, né, pagou um milhão de euros, cinco milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais para poder ficar em liberdade, no ar condicionado, esperando o julgamento final. Esperamos nós aqui no Brasil que esse Robinho, esse jogador, esse estuprador, né, porque jogador é outra coisa, ele foi, é um ex-jogador e acabou, ele é um estuprador, é um criminoso que cumpre a pena, eu estou muito feliz com esse resultado, isso é uma vitória para as mulheres, volto a dizer aqui, Lordelo, que nesse momento em que Robinho está se preparando para ser, quem sabe, né, a gente vai torcer para isso agora, ser conduzido para um presídio aqui no Brasil, uma mulher está apanhando dentro de casa. Olha, Di Polo, eu disse no começo do programa, são 15 ministros para votar e já votaram nove ministros, mas já se formou maioria. O Superior Tribunal de Justiça forma maioria para que Robinho, o ex-jogador de futebol, um grande jogador, só que na vida real, quando ele estava no seio da sociedade, um homem casado, estava nessa boate em 2013 e com outros amigos brasileiros, numa ala desta boate, que é uma das boates mais caras da Itália, ele estava num lugar privado, num chamado camarote e uma moça, uma moça jovem, totalmente embriagada, ela não sabia o que se passava naquele momento e ela teria, teria não, ela foi estuprada conforme sentença italiana de último grau, estuprada por seis pessoas, por seis pessoas e o Robinho estava junto com essas seis pessoas, integrava esse grupo de seis pessoas, o Robinho contratou advogados de porte, advogados de renome, eu acompanhei todo o início dessa audiência nessa tarde de hoje, até para me inteirar dos fatos, houve um debate muito forte entre a defesa do Robinho e a parte do Estado, que é o Ministério Público Federal, e com votação ao vivo. Só para vocês terem uma noção, a votação ainda continua, mas o resultado praticamente já decidido, esse ministro agora está dando o voto dele, porque há uma tradição, não importa o resultado, todos os ministros do STJ vão ofertar os seus votos, eu estou assistindo isso a tarde inteira, muito interessado em saber desse resultado, pois recentemente o ex-jogador Robinho deu uma entrevista, ele estava calado, ele não queria falar sobre esse problema, e ele deu uma entrevista, e na minha opinião foi uma péssima entrevista, onde ele confessa que participou do estupro coletivo, mas ele alega que não houve estupro, ele simplesmente alega que a mulher estava embriagada, que ela permitiu, e que na visão dele não aconteceu nada, isso não é verdade. E eu quero trazer para o meu público, porque eu me interessei por esse caso, a gente gosta de acompanhar o caso desde o comecinho até o final, e hoje, hoje, quarta-feira, está sendo o final desse caso do Robinho, só para vocês terem uma noção, o que eu levantei, que é algo que pouca gente divulgou no Brasil, o crime acontece em 2013. E a justiça italiana, eu conheço um pouquinho, é uma justiça lenta como a do Brasil, é uma justiça lenta, demorou para chegar o resultado em última instância, e pasmem, o Robinho não compareceu a uma audiência sequer no tribunal criminal da Itália, ele não aparece, ele não foi em nenhuma audiência, hoje ele diz que é inocente, hoje ele usa a mídia para dizer que é inocente, mas ele deveria ter ido à Itália, ele deveria ter participado das audiências, mas não foi, ele critica a justiça italiana, ele alega que a justiça italiana não olhou as provas que o advogado que ele contratou na Itália apresentou, mas ele não estava presente, ou seja, corre um processo à revelia e ele é condenado a nove anos. E sendo condenado a nove anos, o que o Robinho faz? O Robinho utilizou de algo na década de 70, que nós chamamos de jeitinho brasileiro, espera um pouquinho, pega o avião, aonde que eu estou no mundo, volto para o Brasil. Volto para o Brasil por quê? Porque uma sentença dessa, criminal de última instância na Itália, eles colocam na Interpol que esse homem está sendo procurado para a Itália. E sendo procurado na Itália, ele não vai arriscar sair do Brasil, ir para o México, para os Estados Unidos, ele não vai para a França, ele não vai para Portugal, ele vai ficar onde? Na cidade de Santos. Por que na cidade de Santos? Ele não pega avião, não precisa usar o passaporte, ele estava no Brasil, não saia mais do Brasil. Só que, quando a última instância italiana bate, eles procuram o Robinho na Itália, não está, ele não voltou mais para a Itália. E aí, o Tribunal da Itália, a Justiça Italiana, entra com um pedido no Brasil. Entra ao Itamaraty, o Itamaraty remete à Justiça Federal, e o pedido era o seguinte, olha, já que vocês não têm, nós não temos um acordo de extradição de trazer o Robinho para a Itália, nós queremos que o Robinho cumpra os nove anos do Brasil. Foi iniciado um processo para que esse processo pudesse dar voz, tanto à Defesa, como também ao Ministério Público Federal, e rolou durante muitos meses, isso vem desde 2022, e nós tínhamos uma apreensão desse julgamento que estava marcado para hoje. Ontem, eu conversei com o meu diretor, Eduardo Oliveira, e disse, olha, há um boato em Brasília que algum ministro vai pedir vista. Eu estava desconfiado que algum ministro indeciso pudesse pedir uma vista, mas não aconteceu. Não aconteceu. Começou o julgamento, eu fiquei assistindo aqui na RedeTV, e olhando o que estava acontecendo, e agora, durante o programa, nós estamos dando em primeira mão para que o público brasileiro saiba que a Justiça realmente está sendo feita.